Não olhe para mim Fingindo não saber Quem realmente sou Se nada está tão bem Só estou perdendo tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz Todo esse tempo que esteve aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz Responda Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás Pra te convencer Eu sou o início Não fale de nós dois Como se fosse fácil Jogar tudo no alto Se nada está tão bem Só estou perdendo tempo Só me responda agora Eu te fiz feliz Fiz feliz Quando ninguém estava aqui Eu te fiz feliz Fiz feliz E se lembrar Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás Pra te convencer Foi só no início Eu nunca mudei Eu só não estou igual Ao que conhece Não tente me entender Tente ver Além do que passou E por favor Responda Tantas vezes você precisou E eu não pude ver Nada além de mim Eu não deveria me explicar Nem voltar atrás Pra te convencer Foi só no início